E aí galera, Shepty novamente na área, a gente vem então pra terceira partida, fazendo o fechamento então entre Yellow e entre Say My Name Aqui, essa partida a gente vai conferir então agora como é que tá o mapa deles O Yellow, ele tá jogando então de Saracenos e o Say My Name tá jogando de Celtas A gente pode conferir que é um mapa que predomina Gold aqui com ligação por terra pros dois jogadores aqui com uma estradinha apenas Lembrando que é Mega Handle, é o Masters of Mega Handle, o campeonato que tá acontecendo então aqui atualmente em abril até maio Metade de maio, final quase final na última semana de maio de 2016 Então aqui é a primeira fase ainda do game, a gente vai conferir todos os record games desse campeonato até o seu fechamento com o campeão ganhando mil dólares galera Inclusive eu vou estar vendo durante todo esse período dois campeonatos, alguns clássicos que já aconteceram e também campeonatos clássicos que vão acontecendo O placar atual entre os dois é um a um, na primeira partida então se você não conferiu, tá na playlist ao lado Você pode clicar lá, eu vou deixar então a playlist separada do Age of Empires 2 pra você pegar e conferir todos os record games referentes ao Masters of Mega Handle Então aqui ele tá fazendo a saída e vamos acelerar aqui o vídeo, eles tem então aqui um lobo pra exploração e já sai com algumas casinhas aqui pra cima Vocês podem conferir, como eu comentei, se você não conhece, o Mega Handle é o maior gerador de mapas aleatórios do Age of Empires 2 Mapa lançado no ano de 2011, produzido especialmente pelo campeonato World Clown League Que tá aqui, vocês podem ver, WCL 7, conforme eu tô aqui colocando o quadradinho no mouse galera O World Clown League foi um campeonato que aconteceu em 2011, inclusive eu vou trazer alguns record games mais pra frente desse campeonato que foi bem bacana em 2011 Sem logicamente dizer quem foram os campeões, a gente vai conferindo os record games principais pra vocês conferirem como foram esses jogos que foram bem bacanas Aqui a gente tem então, a gente pode ver que o Saiymanime tá upando o rumo agora Esse jogo começa na Dark Age, os dois primeiros começavam na castela, porque esse é um jogo completo que envolve dois grandes jogadores do Age atualmente Seria o Yellow, olhem só A briga lá, perdeu o lobo galera, o lobo pra matar views ele é muito interessante O outro já vai começar a morar aqui, vai começar a proteger, é uma questão de vida ou morte isso aqui O lobo tem um ataque muito alto e ainda o lobo recupera energia Então ele tem que dar uma morada aqui rápida para ele não se encrencar no jogo com relação a sua proteção dos villagers galera Na minha opinião Saracenos é muito forte na Imperial e também Celtas é muito forte Então os dois jogadores estão com ótimas civilizações, só que lógico que eu acho que Celtas tem uma pegada melhor pra economia Entre outros aspectos, eu acho que Celtas ele é um pouco mais abrangente Mas, Saracenos a gente pode brigar tranquilo na Imperial pessoal Lembrando que a última, olhem ali, encrencou agora, olha aquilo que eu comentei Olhem só, sem mania e medo de risada, aquilo que eu comentei É complicado você jogar contra lobo, o lobo ele é muito forte Esse lobo a gente pode sair com ele ali no mapa Mega Ranul Então já encrencou a vida, como eu comentei Vamos ver, ele deve ter feito a entrada por esse setor aqui na esquerda Logicamente, ele não viu aqui Vocês podem ver que no campo de visão ele não viu que tem uma passagem ali Vai encrencar a vida pra ele Olhem lá, eles estão comentando O adversário aqui, ele... Os dois estão clicando então agora pra Feudal Vocês podem notar que não tem frutas Somente aqui os Deers Agora ele vai dar aquela moradinha básica Não sei se os dois vão brigar na água, galera É combater na água mesmo, porque a pesca é muito grande Então é, quem pegar a mar aqui, galera, vai ter muita vantagem no jogo De... certamente que... olhem só Só que olhem lá, o que tá acontecendo O Say My Name tá vindo... tá vindo flush, galera Olhem só que coisa Olhem só Que coisa zoada, galera Não vai resolver muito, ele vai ter que abortar a missão aqui E batem nos citados Vocês podem ver que se fosse um jogador como nós Já estaria tomando... já estaria com problema sério no jogo Ele teve que abortar aquele... Isso que ele não precisa fazer nenhuma torre nem nada do gênero Mas olhem lá O outro não vai desistir Já tá fazendo transporte O outro já tá vendo Olhem só que fato inusitado O cara aqui é flush Não vai desistir fácil Olhem só Olhem só A briga aqui, galera No mar Tá segurando pra não deixar o outro... olhem só Já segurou duas... Dois ataques ofensivos dele Só que tem um detalhe Agora ele tá explorando, vendo ali Ele tá vendo o ouro Que é o outro que tem no meio do mapa E quem pegar o ouro no meio do mapa Ganha o jogo E não estamos falando de pouco... é praticamente gold rush Aqui a quantidade O Yellow não achou ainda as docas Do Say My Name O Yellow é o jogador do Vietnã Como eu comentei nos vídeos anteriores E o Say My Name é japonês, galera Pegando aqui, então, a pesca dele O Saracenus tem bônus de ataque De 20% de ataque mais rápido Então ele tem um mar muito forte O Saracenus é um dos melhores ataques no mar no game Vamos conferir como é que tá a parte central Aqui, então, o Say My Name tá pegando todo o gold Ele tem pouca economia Aqui, a gente pode ver que, então O outro tem mar E tá pegando, então, muita pesca Então ele já vai clicar logo pra castelo, galera Tem vantagem, por enquanto, aqui na pop Tá bem parelho E os villagers também Mas a gente pode notar que O Yellow tem 8 fishes contra 2 fishes apenas ali Do Say My Name Tá fazendo aqui O Patreon Ele tá Clicando pra castelo agora Provavelmente ele vai fazer uma invasão Eu acredito que Ele vai invadir aqui Ele não tem as construções agora Então ele vai clicar, então, pra castelo, galera Ele vai fazer um transporte aqui pra invadir o meio Já deveria ter feito, na minha opinião Agora O Verde clicar pra castelo Tá o Pan do Ouro O Conferente deve tá tudo murado Logicamente tá tudo murado Pra encrencar a vida dele aqui Olha só, agora O outro foi pro mar, galera Então vai começar a brigar no mar É o mais prudente Se fazer Ele vai ter que upar o ataque Vai ter que upar os barcos também Tem que defender a pesca dele Que é bastante coisa Tem só duas docas Fazendo barracas Só que tem um problema Que o outro tá no meio do mapa O ideal mesmo Seria ele colocar um castelo Aqui O adversário dele Ele deve tá pegando pedra Talvez Lógico Ele tá pegando pedra Ele vai colocar um castelo lá, galera Vai encrencar totalmente A vida Do Yellow Dominando o meio do mapa Agora aqui A quantidade Ele tá tentando pegar Só os barquinhos de pesca Ali dele Tá fugindo do combate Ele não tem muito o que fazer O mar ali é dominado por outro A gente pode notar Que ele pegou então Com esse cavalo Ele vai tentar invadir aqui Só que tá tudo Murado Ele vai fazer por transporte Então esse Essa loucura Não foi pro outro lado É o mais prudente Pra se fazer Tá protegendo o mar E vai invadir então Galera Por terra Ali pra tentar fazer Então O outro lá Deve tá fazendo um castelo No meio Isso é lógico Que ele vai No centro Ele deveria tá fazendo um castelo Na minha opinião Seria muito mais Produtivo pra ele Só que o outro Tem piques lá Pra se proteger Logicamente Olhem só Vem no meio do centro Ele vai conseguir terminar O outro vai virar um castelo Então Aqui a gente pode ver Então que o Yellow Tá fazendo uma jogada Bem forte Deve tá fazendo mais coisas Não, não Ele tá ali No trânsito Tá protegendo Vai virar um castelo Bem estratégico Bem em cima do ouro Dele ali E pode tomar o meio Galera Vamos conferir aqui O outro Tá tentando pegar Então Fires Fazendo barcos De fogo Olhem só Fez um castelo Ali Agora realmente Bem posicionado Tá de saracenos Tá fazendo Seagworkshop Então pra proteger Ali Tá pegando gold Então tá aproveitando Aqui o gold Cumpriu O adversário dele aqui Vai fazer uns centros Aqui pra trás Então pra tentar Fazer alguma Alguma jogada Ali pra cima do outro A gente tem que Comprir Olhem só Cavalos lá na base Do Say my name Não tem nenhuma Nenhuma proteção De pique Nem nada lá Você pode levantar Que é um mapa Que não tem Nenhuma elevação Aqui Nos cantos Centrais Tem que ter um cuidado Aqui que O ideal é que ele Faça algum arma Pra acompanhar Aqui pessoal E não faça Somente Seagworkshop Ele tem que fazer O ideal pra ele Fazer alguns padres Alguma coisa Do gênero Olha só Lá ele vai conseguir Se proteger Agora o combate Aqui no meio Galera Agora ó Ele tá trazendo Aqui mais cavalos Tá tentando Tirar a economia O outro Tá fazendo Castelo ali Olha só Isso aqui É realmente Olha só Pegou bem ali Vocês podem notar Vai ficar Caminando Aqui Não vai deixar Ele terminar Ali galera O castelo Olha só Na micro É na micro Mesmo Agora se Entrencou o negócio Aqui Ele vai Nem o castelo Vai começar A reagir No jogo Celtas É muito perigoso Aqui no castelo Beleza Ele vai perder Inclusive Mais esse outro Ali Agora o jogo Ficou perigoso É um jogo Disputado Dos dois lados Tá muito deslibrado Os pontos Vamos ver Aqui Que isso é econômica Tem dois centros Celtas Sempre tem Um poder econômico Mais alto Pra recuperar Jogo Inclusive É uma sensação Que tem uma Infantaria muito forte Ataca mais rápido 25% Olha ali Tá tentando tirar o gold Ainda O único gold Que ele tem ali Olhem só O problema É que ele não tem Como levar views Pra lá Galera Não tem moleza Tá mais difícil Aqui Olhem só A vida aqui Do verde Tá mais difícil Ele vai tentar Ele vai tentar Pegar um gold Aqui mais atrasado Ele vai trazer Aqui com Vai trazer mais views Aqui agora Pra pegar ouro Lá Isso é lógico Ele tem essa passagem De acesso Pra base Do outro lá Isso pode ser Um problema Também A gente pode ver Que a pontuação Do azul Aqui tá bem Abaixo Mas o azul Galera Tá indo Pra imperial A gente pode ver Que ele já clicou Tá evoluindo Ali pra imperial A gente não tem Nem noção Do que vai acontecer Galera Aqui nesse Nesse jogo Tá empatado Em um a um No momento Tá pegando Aqui então Ali Um amigo Que convertido Olha ali Tá pegando Será que ele vai Ter um castelo lá Galera Ele vai Erguer um castelo lá A gente pode ver Que ele tem pedras Que sente Inclusive Ele tá tentando Ser bem ousado Fazer um castelo Bem avançado Olhem só Na micro Agora a vida Aqui do azul Encrencou Pessoal Mas ele tá indo Pra imperial Enquanto o outro Aqui tá muito longe Pra imperial O azul Vai tomar Esse castelo Aqui Vai tomar Tudo Conta aqui Pessoal Olhem só Ele vai passar Pra imperial Aqui Como eu falei Celta Tá sempre Muito forte Pra questão Econômica Tendo vantagem No jogo Passou Pra imperial Ele comunica O adversário Ele tá upando Piques Que seria Então Dos celtas Agora o negócio Vai encrencar Porque ele tem Um castelo Defensivo Aqui Ele vai pegar Aqui Dois castelos Com trebuchet Avançada Galera E ele tá Fazendo Piques Na minha opinião Então a coisa Encrencou Aqui pro Nosso amigo De verde O yellow Encrencou mesmo Olha só Trebuchet no castelo Tá fazendo D-Rider ali Pra fazer Honda Pra proteger Tá longe De chave imperial Não tem o que fazer Tá tomando Trebuchet no outro Castelo também Ele foi muito Ofensivo O outro Já entrou Cedo ali no meio Não tem Muito o que inventar Galera Acho que tá Regi Aqui pro Yellow Essa partida Tomando aqui Então Trebuchet De todo lado Lá embaixo Também Perdendo mais Um castelo Ele já virou Nos pontos O outro Pode tentar pegar Mara aqui Galera Encrencar a vida Também Olhem só O outro Tá vindo ali Com Ele clicou Agora pra imperial Mas olhem ali Tá tentando tirar Todo o gold Não sei porque Ele não tá acompanhando Ali o army dele Não tem up Logicamente Então tenta ter Seu cuidado Olhem só Mancada Ele deveria ter Protegido melhor Isso aqui Perdeu pra dois cavalos Só que agora Ele vai tomar E vai deixar Ele sem gold Então o problema É esse Só que tem um detalhe Saraceno O pessoal Tem questão De poder vender Recursos Então ele pode Tentar no mercado Então ele pode Tentar também Forçar o marco Olha só Ele tá fazendo Isso daí Ele não vai Parar de brigar Ele vai tentar Fazer alguma coisa Diferenciada Ele vai tentar Dificultar o acesso Do adversário dele Por mar E vai tentar Talvez sobreviver Com taxa de mercado Que os saracenos possuem E tem economia Pra isso Inclusive Chegou na imperial Ele vai passar Os barcos Logicamente Ele vai tentar Fazer talvez Alguma coisa De atirar Os bombarquenos Olha só Ele tá em termos Tão forte Aqui pro mar É a única opção Que ele tem Tentar tirar Esse gold Dele no meio É a única opção Que ele tem Que sobreviver Com taxa de mercado Ele tem uma pop boa No mar Não vai ter como Ele brigar No mar Não vai ter como Os celtas brigar É um jogo Que tudo pode acontecer ainda O outro lá Tá tentando então Fazer proteção De outposts Ele vai tentar Invadir por terra Isso é É uma alternativa Que ele tem Olha a briga Do mar Feia aqui O Saracenas Tá full up No mar É a vantagem De Saracenas Ter essa parte Marítima Muito boa Ela ataca 20% mais rápido É um jogo Que os dois Estão jogando Então cada um Do seu papel Cumprindo aquilo Que tem Que a civilização Você pode fazer O outro lá Tá expandindo Lá pra A parte da esquerda Olhem só Agora tá tomando ali O outro ali Não foi Ainda ali O arme dele Então tá tentando Brigar no mar Pessoal O verde ainda Tá na partida E olha que tem Bastante barco Galera Pop 136 A 125 Tá bem parelha Também a população Só que lógico Que a falta de gold Vai pesar Uma hora Vamos fazer aqui O verde Você pode ver Que ele Tá começando A fazer O Bomber Cannon Vai tentar Tirar Então Todos Os avanços dele Vai tentar Controlar O gold Pessoal Pra não deixar Pegar aqui Gold Vai tentar Controlar Que por mar Galera Talvez pegar o mar É o mais Lógico Nesse jogo Por isso que ele não foi Pra outro setor Talvez pegar o mar Possa ser definitivo Nesse jogo Olhem lá O outro invadindo Por terra Conferei aqui Como é que vai fazer Pra se proteger Disso aqui Os pitos não tem Nem defesa Não tem nada Nem ataque Também cruza O verde Que vai Virando a partida Mais uma vez Olha ali a quantidade De canhão E coisas Vai perder o castelo Também Aqui na Depois Aí vai dar uma Agora com o castelo Vai treinado Naquele posicionamento Lá galera Ficou difícil Somente com o canhão Lá pra ele Já tá com o canhão Lá Então Pegar o mar Talvez Possa definir Essa partida E ela então Pegando o mar Pode ter realmente E ele tá com a facilização Que ele pode vender Ele pra pegar gold É o que ele tá fazendo Olha lá O outro tentando consertar Que não vai ter como Já atirou Então os centros Já dominou Toda a parte central Ele pode ser protetivo Pra evitar Entrando por terra O outro lá Tá com ele Que o do Rider Ele tá tentando Proteger o castelo É a única opção Que ele tem É a única possibilidade Que ele tem De invadir mesmo Só que agora Entrenca aqui A questão de mar Galera Só se ele fizesse Um castelo Mas ele tá com atiradores Então agora Ficou difícil Aqui também Invasão por terra Ele é um daquele jogo Mas também não consegue Matar Ele não consegue Aparece que é aquele Castelo Mas ele consegue Os villagers ali Mais próximos Agora ele tá Pegando ali Pegando algum gold Tá protegendo lá O castelo Com toda a força Que ele tem Agora tá fazendo canhão Olha só Tá pegando aqui Alguns villagers A pop do Agora a pop do verde Tá caindo bastante Galera A pop do verde Tá 128 Contra 160 Dos celtas O fato agora Realmente do gold Tá pesando lá Pessoal Ele pode tentar Evadir pro transporte É uma possibilidade Olha só A quantidade de coisa Que tem Agora que a célula Vai cair O verde vai começar A recuperar a partida Novamente O raid Ele não vai De muito sucesso É um jogo Realmente A gente não tem ideia De quem vai ganhar Esse jogo Olha só O que aconteceu O azul Foi pro mar Galera Porque O verde Tá sem gold E o outro Tem que ficar Se protegendo E agora Isso realmente Pode ser decisivo Nesse jogo O gold Aqui no meio Ele tem bastante gold Ele pode pegar Esse gold Aqui embaixo Em massa Proteger o castelo Não dá pra ficar Vendendo economia O tempo inteiro É difícil De suportar Olha ali Elite O The Rider Isso que ele não fez Aí dos ups De ataque Não fez os ups De defesa Celtas É sempre interessante Vai virar O jogo De novo O outro Tá fazendo Alguns atiradores Aqui Pop 113 O outro Tá com Pop 172 Vamos acompanhar Aqui a economia Os que ele não expandiu Muito a economia Ele foi Bem sintético Mas o ouro Aqui no meio Do mapa Tá fazendo Diferença Ele tá pegando Muito gold Pop 107 Não sei se já tá Deixando esse game Aqui pra ele Galera Esse cara Tá tentando Quebrar os muros Aquele castelo Lá Não para De soltar Army Agora Ele tá pegando Uma área Que pesada Ele não tem como Repor Galera O army Dele O exército O say my name Virou Aqui o jogo Olha ali O outro Tá tentando Botar Proteger Então ali Quebrar os barcos Com rams Agora full up Pop 98 Mas o set Ainda não é Tão forte No mar O outro Tá tentando Ali Avançar Com villagers Não sei se vai Ter muito sucesso Tá desesperado Pegando Eu tento Pegar gold Galera O verde O verde Pra pegar gold Empato Muito inusitado Aqui agora O mar Olha só Lembrando Que os celtas Não tem tanta força De ataque Galera Nos barcos Que tá o último Mais trânsito Então vamos conferir, galera, aqui os status finais da partida. O Saiyan My Name pegou mais comida, pegou 21 mil de ouro contra 10 mil. Então aqui é onde o game se definiu. E nas kills, foi um pouco mais, 27, 27, 27 foi contra 28. Mas é isso aí, galera. Então a gente confere os próximos vídeos do Masters of Mega Handle. Caso tenha gostado, comentem, dêem o like e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri